Música Olá galera, um é de aqui pra mais um vídeo E vem galera o seguinte cara, nesse vídeo eu tava trazendo pra vocês mais um addons muito top aqui pra versão 1.13 do Minecraft cara E esse addons é um addons muito top mesmo, um addons onde ele adiciona luck blocks de minérios cara Sim, o negócio tá frenético mesmo, adicionar aí cara, uma luck block de minérios aqui, um negócio muito doido mesmo Então se você já curtiu a ideia do vídeo, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho caso seja a sua primeira vez aqui no canal Cara, fotamento de 40 amigos aqui no canal pra gente completar 14 mil inscritos cara Mas enfim velho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos aqui pro vídeo Bem, como vocês sabem o download para esse addons vai estar aqui na descrição Justamente com os créditos para o criador cara, que tá de parabéns por ter criado esse addons muito top aí de luck blocks, certo? E galera é o seguinte cara, basicamente você não pode tá craftando aí os luck blocks Aí vocês devem se perguntar, o Andy tá beleza né velho Eu não posso craftar, mas como é que eu vou encontrar aí os luck blocks? Esse que é o legal cara, você pode tá encontrando aí os luck blocks como se fossem minérios, tá ligado? Por exemplo, vou pegar aqui cara, uma picaretazinha de diamante Opa, peguei uma chave, é errado Picaretinha de diamante, beleza E mano, nessas camadas aqui você pode tá encontrando aqui os luck blocks, tá ligado? Deixa eu pegar também uma tocha mano, porque com certeza vai ficar escuro aqui Eu quero mostrar pra vocês cara, que dá pra encontrar normalmente aqui Lucky block, você é minerão, tá ligado? Por exemplo, a gente sabe que o diamante cara, ele é encontrado geralmente na camada 16 pra baixo, tá ligado? 16, 15, 14, 13 e assim por diante Então o luck block de diamante só vai poder ser encontrado aí mano, na camada 16 pra baixo, tá ligado? É um negócio muito doido aí, esses luck blocks vão tá spawnando aí no seu mundo, certo? Você não tem como tá criando eles, mas eles vão tá spawnando no seu mundo cara, isso já é algo muito da hora mesmo Pra você conseguir encontrar algum aqui cara, sei lá, de ferro ou de ouro ou de carvão ou alguma coisa assim do tipo E esses luck blocks cara, eles podem tá dropando aí cara, os próprios itens dos minérios velho Olha aqui ó, já achei um ó, bem escondidinho aqui, deixa eu tapar essa água aqui mano, porque essa água tá bagunçando tanto Tapei aqui a água, bora aqui embaixo, que eu quero mostrar pra vocês cara, o luck block que tá bem aqui ó Vai lá aqui embaixo, a luck block se não me engano cara, de ferro, deixa eu olhar aqui ó Tá aqui mano, a luck block de ferro Eu vou colocar mano, no survival, só pra eu tá abrindo pra mostrar pra vocês aqui ó Pronto, coloquei no survival aqui, vou utilizar a picareta de diamante, você pode utilizar a mão se eu não me engano cara Vou fazer um pouco mais demorado, eu não sei Mano, a picareta também tá sendo a mesma velocidade, deixa eu quebrar aqui ó Nossa, ela dropou já, mano, um peitoral de ferro Mano, que, mano, que negócio roubado velho, meu Deus Meio que tipo, você pode tá sendo dropado aí, minérios, os próprios minérios, o bloco dos minérios Você pode tá dropando aí cara, armaduras e muitas coisas, ferramentas e muitas coisas mais cara Bora ver aqui velho, se eu consigo encontrar uma outra luck block Olha aqui ó, já encontrei outro luck block, vou ver se eu consigo quebrar Eita, tem duas aqui mano, ô louco Lá vai eu que ela vem colocar no criativo cara, quebrar no criativo Bora ver aqui o que é que vai vir, será que vem algum tipo de maçã dourada ou algo do tipo cara Nossa, veio um bloco inteiro aqui mano, de ouro Mano, que luck block mal roubada velho A luck block mal roubada What velho, como assim mano Veio literalmente um bloco de ouro bem aleatório pra gente mano Deixa eu procurar aqui, ver se eu consigo encontrar mais uma né mano Olha aqui, encontramos mais duas aqui de ferro Tem de redstone cara, tem de diamante Tem de lápis lazuli, tem de todos os minérios aqui Tem redstone, tem luck block, tá ligado? Negócio é muito doido velho, deixa eu vir aqui embaixo ó Quebrar essas daqui Bora quebrar aqui e ver o que é que vem de interessante Vai ver um capacete, da hora Bora ver o que é que vem desse daqui também E daqui vem outro capacete cara, nossa trollaram aí mano Bora ver se eu consigo encontrar cara, de lápis lazuli, de redstone ou também cara, de diamante Quem sabe a gente consegue ter a sorte de achar o de diamante né velho Bem cara, eu tive que ativar ali as coordenadas porque senão eu não conseguiria me basear por nada, tá ligado? A gente tá na camada 15, é a camada mais propícia pra tá encontrando aí cara Tanto a de diamante ou quanto o luck block aí de lápis lazuli, de redstone, esses aí tá ligado? Até de esmeralda tem velho Um ring que a gente não tem como craftar né cara Mas a gente pode estar encontrando aí, ter a sorte de estar encontrando aí um desses luck blocks mano Deixa eu descer aqui cara, deixa eu ver aqui, o que tem aqui Opa, luck block ali Eita zorra, vai dar ruim Meu Deus Ai meu Deus, só no survival mesmo E lá vai eu enchendo o inventário cara Bora ficar agachado aqui, bora ver se eu consigo abrir essa luck block Olha aqui ó, luck block de redstone, bora ver o que vai vir de interessante Nossa, veio lâmpada de redstone, bem de graça mano De graça veio lâmpada de redstone aqui pra gente Cê tá doido mano, que negócio roubado velho Será que eu consigo ir pra ali cara, bora ver se eu consigo ir pra ali Eu acho que pra cá não tem mais nada não, bora vazar daqui velho Mano, o que eu queria encontrar mesmo era a de diamante e também cara, a de esmeralda velho Tem, essas duas são bem raras de ser encontradas Seria as melhores no caso aqui mano Mano, procurei aqui nessa caverna cara Não encontrei mais nenhum tipo aí de luck block de minério, tá ligado? Então o que é que eu vou fazer aí cara? Eu vou tá saindo aqui dessa caverna, vou tá procurando outra Eita zorra, eu tô ruim de direção hoje, mano Pelo amor de Deus Bora colocar aqui de dia cara E bora procurar uma outra caverna por aqui por perto mano Com certeza uma outra caverna por aqui por perto Vai tá facilitando pra gente tá encontrando alguma luck block aí Quem sabe luck block de esmeralda, luck block de diamante cara São aí as mais raras que tem aqui E as mais roubadas porque dropa itens aí cara De diamante e de esmeralda cara Se não me engano dropa esmeralda Uma grande quantidade pra você tá aí mano Trocando com os villages, tá ligado? É um negócio muito roubado mesmo velho Muito roubado mesmo Imagina ter um survival com luck block cara Seria bem roubado com essas luck blocks aqui Ó, achei mais um aqui de ferro E galera, é o seguinte cara Já achei de ferro Já achei também de ouro E acho que de redstone também né cara Pra tá dropar aqui a lâmpada de redstone Eu vou tentar procurar aqui cara Alguma que a gente não encontrou Como de esmeralda Tomei de diamante Que geralmente se torna com elas aí 16 pra baixo Tá ligado? Ou de 16... É, é 16 pra baixo cara Bora ver se eu consigo encontrar aqui alguma coisa velho É galera, naquela caverna eu não consegui encontrar zorra nenhuma Bora ver o que eu consigo encontrar aqui Mano, tem mina Tem uma mina abandonada aqui velho Mano, delícias, tá ligado? É muito da hora encontrar mina abandonada Porque a gente encontra várias coisas bem legais aqui E quem sabe a gente conseguiu encontrar aqui mano Uma... Uma luck block aqui mano Sei lá mano, de ferro, de esmeralda Seria bem da hora mesmo Tá encontrando uma dessas aqui Aqui tá sem saída Bem galera, depois de um tempinho aí Procurando cara Mais de 10 minutos Eu encontrei aqui a luck block de diamante Tem uma luck block de ferro aqui em cima E viram pra cá cara Tem uma luck block ali De lápis lazuli Certo A gente vai tá pegando essas três aqui Pra tá testando o que é que vem Bora colocar aqui mano No sobrevivência Pronto, tamo survival aqui Bora quebrar aqui mano Essa luck block de diamante Geralmente ela vem o diamante cara Eu vejo aí Mano, olha pra aqui Um peitoral de dima velho É muito roubado velho Tipo 9 diamantes cara De graça aqui pra você Tá ligado? Não precisa nem procurar diamante Que a gente já encontra aqui Negócio boa da hora Aqui veio a botinha né cara Agora bora seguir pro Lailar Que tem ali mano Um lápis lazuli Na verdade é o luck block de lápis lazuli Né cara E mano Eu tava achando mó estranho velho Eu encontrei diamante Pra ver a zorra Mas eu não encontrei A luck block de diamante Só encontrei agora mano Negócio mó doido velho Ali dá pra ver já A luck block ali mano De lápis lazuli Agora só vamos aqui Tentar seguir aqui Sem cair né cara Eu tô fazendo loucura? Tô fazendo loucura Eu posso morrer? Posso Mas nós é vida louca Bora ver aqui Se a gente consegue Eita zorra Vai eu desperdiçando pedra mano Bem olha a gente aqui mano Paguçando Bora quebrar aqui Essa luck block de lápis lazuli Provavelmente já vem lápis lazuli né cara É a única coisa que dá pra fazer aí E não veio nada Não é só a luck block me trollou velho Tive o trabalho todo Pra vir pra cá E a luck block me trollou mano Mas que louco Olha aqui ó Tem diamante ali Tem outro diamante ali Encontrei diamante pra ver a roda Mas foi mais difícil Encontrar aí mano A luck block de diamante Do que encontrar o próprio diamante Cê tá doido mano Negócio doidão Mas é isso galera Esse aqui foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bem se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal Mano E curte aí saber informações do Manicraft E também saber quais são os melhores dados Para o Manicraft Versão mais recente Já se inscreve E ativa o sininho Que é muito importante mesmo Pra você tá apoiando aqui no nosso canal Cara Falta muito pouquinho Pra chegarmos a 14 mil amigos aqui Na família Wendy Cara Então quer participar da família Wendy Quer saber tudo do Manicraft Cara Então já se inscreve Ativa o sininho Lembrando que é pra vocês galera Eu tô fazendo live todo dia Na StreamCraft Das 1h30 Às 5h30 da tarde Ou 5h da tarde Cara Faz umas 3 horas de live E mano Cola lá mano Pra gente tá aí Jogando junto Pra vocês estarem vendo Eu passando vergonha Pra dar muito likezinho lá O negócio é muito bravo É um negócio muito da hora Então cola lá mano Se inscreve aqui no canal Me segue lá na StreamCraft É nóis Até o próximo vídeo E fui E aí E aí